da direita para pegar a rampa de acesso para centro em 600 metros, continue em frente para permanecer na rua Doutor Flávio Ferreira da Silva Marojo fazendo aqui pessoal, um retorno, né? para chegar lá no destino da gente, na marmoaria então falou aqui a mocinha que aqui seria São Martins, né? São Martins hoje eu estou por aqui para São Martins vou abrir para vocês verem como é São Martins permanecer na rua Doutor Flávio Ferreira da Silva Marojo olha, tem casas, muitas casas, né? aqui não tem empreite em 400 metros, curva suave à direita na avenida Engenheiro Abdias de Carvalho é para lá que a gente vai então, galera aí de São Martins hoje eu estou passando por aqui, ó estamos pertinho pessoal vamos fazer agora o retorno é ali na frente, estamos bem pertinho pessoal aqui, essa região aqui tem muita marmoaria e loja de vender pisos, né? tem aqui é então faz um bom tempo que eu não vim aqui chegamos mega pedras aí a gente vai ver o que é que tem aqui, né? enquanto a filha mexe com o levantamento que ela veio fazer aqui então vamos lá chegamos pessoal aqui, ó, na marmoaria esse óculos meu, ele é muito escuro então eu tenho que ter cuidado, senão eu tiro o foco e aí, aqui é a avenida de Carvalho, né? então eu estou aqui, ó numa marmoaria onde eu já comprei muito granito aqui, né? olha as pedras aquelas pedras que botam na piscina, né? ou em pista de churrasqueira ó que é o que não falta olha que maravilha é por metro quadrado que é vendido, né? ó essa região aqui todinha a gente tem marmoaria e ó já saindo pra entrega, né? eu vou dar uma entradinha aqui isso aqui é abdia de Carvalho e olha o óculos bem escuro chegamos eu vou dar uma entrada e aí pessoal já estou aqui dentro da marmoaria, né? e aí eu comprei granito aqui, né? tá, olha que maravilha a quantidade de pedras que nós temos aqui, né? tá, olha escovado que lindo o São Marcos escovado, né? ele fica assim, ó nessa texturazinha granuladazinha mas sem aquele brilho retirado o brilho que a gente fala polido, né? então ó esse também aqui está escovado mas tem uma proteçãozinha, né? lindo, lindo, lindo eu adoro granito, né? quando eu chego assim nas marmoarias eu paro pra dar uma olhadinha olha aquela parede ali, ó né? toda feita de pedra eu botei meu óculos agora pra poder enxergar deixa eu dar uma entradinha aqui, ó faz um bom tempo que eu não venho aqui quando eu comprei o meu granito nem existia esse escritório aqui olha prática da música, né? então aqui como nós temos gravata que é aquele lugar que é frio e a galera faz casas assim músicas, né? tá, ó que maravilha não sei se é aquilo ali um banquinho, né? tem um foro eu vou perguntar um menino que é aquilo ali que me chamou atenção é lixeira, pessoal, né? o rapaz falou, ó ela tira a tampa bota o fraquinho e bota a tampa novamente né? lindo, lindo, lindo viu? bem chique deixa eu ver o que tem mais aqui tem um lavabo ali oi? um lavabo ali ah, tem um lavabo, é? então eu vou dar uma olhadinha nesse lavabo e ó, o lavabo aqui da marmoaria, né? então fizeram uma pedra única aqui, ó né? tem um nome que fala desse moldamento de pia, né? a frente alta a minha do meu espanheiro é tudo assim, né? frente alta só que a minha curva é de sobrecuro, né? é colocada na parte de cima mas essa frente aqui, ó que fica escondendo a parte hidráulica, né? então adorei vou começar pra mostrar pra vocês tá abrindo assim né? o celular olha aí, pessoal que maravilha, né? e aí ali na parte de baixo ainda tem uma pedra tá vendo? pra você colocar no no seu lavabo então adorei, ó tá aqui tá vendo? é escondido o ralo tem aquela pedrinha que você tem que estar sempre limpando tirando pra limpar, né? tem que estar ali acumulando uma água sugerida tá, ó é o ralo oculto você não vê o ralo tem que tirar e remover essa pedra mas é simples não, tá bonito aí você tem aquele cantinho em casa não sabe o que fazer coloca pedras né? e aí, ó tem se quiser bota uma uma porta ou não mas aproveita que a gente fala disso, né? que é todo aquele cantinho que fica ali aquele quadradinho sem função, né? então vira ali um armário até um armáriozinho bota uma porta, né? e aí a prateleira tem que estar mais pra dentro então é isso, pessoal ó a pedra tem ali um nicho de banheira pra botar shampoo vou mostrar pra vocês ali, ó e eu ali o arroz o bravo tá achando largura é churro lá na parede pronto, fica ali organizado e aqui as pedras mais gostas e a galera vem então vamos dar uma saídinha eu já tô aqui com óculos enquanto Bruna pega ali o orçamento agora agora eu tô enxergando né? com o orçamento escuro olha que maravilha olha aí, pessoal essas pedras aqui são pedras mineiras né? eu nem sei o nome mas eu lembro que né? eu já andei pesquisando faz pão pão pra jardim pra sacaba só nem pão muito bonito muito interessante né? agora parece que não é feito aqui não mas aqui tem pedras gerais olha lá colinho o pão pra poder rolar dentro do lado do rio nesse hoje isso no dedo então aqui fica a parte das pedras ruscas ó então você bota bota na piscina depois passando e terminabilizando nela abre milhas de cavalo ó tá quente pessoal agora está produção ó uma pedra ali quebrada e aí ó então durante a minha reforma eu só vivia aqui né? e aí faltou pedra faltou granito aí é o problema né? porque a gente compra uma grande quantidade eu comprei uns blocos bem grandes e foram todos partidos e aí se você compra de um bloco diferente né? fica diferente o piso mas graças a Deus meu Deus tudo certo e essa marmoria aqui foi quem me salvou né? é muito bonito pessoal tem ela essa pedra aqui tem ela luzinha e tem ela rústica né? mas tem ela lisa é que ela é muito pesada olha é uma pedra pesada tem ela cinza e tem ela nesse tomzinho ó mas com o amarelo maravilha então essa região aqui né? essa avenida avenida do Carvalho ela é mais comercial né? mais comércio que residência a residência fica mais né? lá pra trás e aqui como vocês viram quando a gente viram por ali ó né? o que é que acontece? você não vê prédio é uma região complicada né? e aí lá ó no finalzinho que já só houve mais é que vocês eu quero pra aí ó só ficar é o picolé que só passando ali vender picolé aqui ó então pessoal vou retornar ui quase que eu caio a filha quase que cai né? asfalta a coisa acho que eles deixam essa partezinha alta né? então eu vou dar uma entradinha e daqui a pouco eu volto olha aí pessoal voltando né? esses daqui são sintéticos é aquele que eu vou né? fez não a natureza estão imitando as prédios naturais né? e aí olha que lindo aí tem o nero né? tem os carraros que são esses brancos com essas vestinhas né? cinza enfim né? é uma variedade tá? esse daqui é o outro fez né? e esses daqui Deus fez a natureza então então cinza andorinha né? esses cinza são os mais comuns são os mais em conta né? então mas eu adoro porque o cinza ele não cai de novo né? e o meu não é andorinha mas é um parecido porque é maior né? o granuladozinho do meu piso ele é maior então pouca coisa né? mas o cinza não cai nunca de moda e combina com outras cores né? outras tonalidades que você colocar então o meu piso é cinza e a entrada do apartamento é preto então ficou assim né? com cinza com preto então maravilhoso pessoal vamos continuando daqui a pouco a gente tá saindo aqui da marmoada olha aí pessoal e essa parede todinha né? colocada com esses pedacinhos olha que maravilha viu? isso aqui é aquelas pedras né? que eu mostrei lá de fora olha como fica bonito né? agora tem que saber aplicar o pedreiro né? o colocador tem que ter uma bombona é? não é sair colocando na doida não pra ficar lá bem nivelado e não matar o material né? lindo, lindo, lindo gostei ó tá lindo tá belo espero que o cara responda para você é teu menino lá gostei tá não tem mais a ver mas ela não trabalha agora e muito legal hoje né? hoje é tudo mais fácil se você chega com o projeto aqui ó né? e aí o Fernando também já tem a trança faz uma modificação e ó fazendo a coisa todo o levantamento nessa parte né? de granita de granita ó pessoal deixaram trabalhar aqui pra eu não atrapalhar o pessoal saindo aqui da marmoaria né? a gente agora vai pegar o canto pra lá ó é? de direção eu acho e é pra boa viagem ó pessoal o negócio agora é bronca aqui né? por quê? porque agora é congestionamento sempre né? dessa abelinha de carvalho a gente vai devagarzinho vamos lá pra em Biribeira né? então vamos ver que hora a gente vai chegar lá ó transo parado aí pessoal aqui é a entrada ó pra São Martins né? a tacareja ali ó ó o transo agora melhorou era só lá um pedacinho né? acho que a gente vai entrar agora se eu não me engano o Afogado tem 400 metros vire à direita na rua Hércules Florence pá na rua Hércules Florence olha aí pessoal a gente vai entrar aqui ó é isso mesmo o bairro de Afogados a gente vai passar olha aí pessoal já estamos passando agora pelo bairro de Afogados né? vou mostrar pra vocês como é quem não conhece como é Afogados aqui também não tem prédios alto não só casa está aqui esperando agora o sinal abrir pra gente seguir ó isso aqui é Afogados abriu pra gente voltar pra boa viagem pra em Biribeira né? se a gente vem aqui desse lado tem que passar por aqui ó então rapidinho logo logo a gente vai entrar lá na mascarina de Moraes aí a placa ó mercado de Afogados não lembro de ter ido nesse mercado de Afogados viu? à esquerda é Bongi Ilha do Retiro e Madalena então pessoal um dia eu eu vou no mercado de Afogados né? dia que eu estivesse passando por perto e aí eu dou um saltinho pra conhecer né? não lembro de ter ido nesse mercado de Afogados eita que um buraco vamos lá tem a poeirinha vai mais um pouquinho propaganda de carro pessoal a ruazinha é difícil pra estacionar aqui ó não tem que estacionar nas ruas laterais é tudo faixa amarela aqui nessa principal aqui de Afogados metrô passando lá em cima galera chama de metrô mas eu digo que é trem né? metrô é aquele de São Paulo pessoal aí não lembra nem um pouco o metrô né? mais uma paradinha pessoal fizemos aqui ó uma entrada um retorno vire a direita na P-008 a P-008 agora a gente já tá chegando na Ibiribeira né? então daqui a pouco a gente tá na mascarinha de Moraes aí ó paradinha e a gente vai dobrar a direita passando aqui pelo nosso rio né? e agora nós já estamos na mascarinha de Moraes né? então ó vou abrir pra vocês gente tá tranquilo por enquanto aqui o trânsito olha aí ó por enquanto tá assim né? esse horário aí ó chama-se cegonha né? esses caminhões longos leva transporta carros não é isso pessoal estamos já chegando né? aqui na Madecente aí eu não sei se vai dar pra gente vir um Madecente não porque a Madecente é onde vende puxadores portas essas coisas né? então é bem apertadinho a loja é uma loja ampla né? vende portas e faz um bom tempo viu? que eu que eu estive nela na época eu tava procurando portas né? pra comprar então estamos já chegando aí eu finalizo o vídeo na calçada da Madecente e se a gente achar né? uma vagazinha pra estacionar que é aquela loja que a vaga é um pouquinho só um pouquinho aqui ó até a gente chegar lá na Madecente pessoal chegamos deixando agora aqui o carro pra gente sair e entrar aqui na Madecente finalizado pessoal esse vídeo aqui na mascarinha de Moraes ó o solzinho né? a gente fica nessa entra e sai entra e sai então a gente tá no ar condicionado aí sai pega um que cura entra né? isso aí e a Madecente é essa daqui ó né? então eu vou entrar e vou finalizar vou pela rampa pegando a sombrinha é a loja de de madeiridos né? de puxadores dessas coisas estão focos então pessoal ficando por aqui bem na entrada da Madecente aqui na Mascarinha de Moraes Moraes Moraes